a paz de deus a todos sejam bem vindos a mais um vídeo do canal nós que lute tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem comigo também está tudo bem graças a deus bora para mais um vídeo aqui no canal aqui eu compartilho hinos compartilho minha rotina os meus hobbies é sempre eu compartilho é coisas que vem a alegrar o seu dia nem tudo né o assunto de hoje não é muito bom não é houve esse terror aí né que aconteceu na escola infelizmente uma professora perdeu sua vida professora aposentada trabalhava por amor né perdeu a sua vida aí é por um jovem de 13 anos 13 anos só uma criança criança praticamente né invadiu a escola e deu golpes na professora meu deus céu que desespero irmãos desespero né cada coisa que acontece nos últimos dias que a gente fica até aterrorizado a gente fica até com medo de mandar nossos filhos para a escola né e e não sei se passa na mente dos jovens eu não sei se esses jogos de jogos aí de última geração aí né porque é tem jogos que são parecido com com esses ataques né eu não sei falar os nomes dos jogos mas são jogos que atacam pessoas né eles jogam online esse jogo aí e acaba formando né e acaba formando né a cabeça dos jovens aí para se tornar real o que eles fazem no jogo né vários ataques tem acontecido em escolas começou nos Estados Unidos agora aqui no Brasil tá acontecendo e isso aí que loucura né a professora é aposentada é acho que eram 70 anos não sei e não teve ação nenhuma ela já tava aposentada já gente ficasse em casa né ficasse em casa tá vendo é infelizmente já perdeu a vida poderia estar em casa poderia estar descansando poderia estar com a família que já aposentou né irmãos mas infelizmente aconteceu essa fatalidade aí né vamos orar a deus para que deus console a família né as crianças que presenciaram a cena né fica traumatizada também imagina o pânico que foi o terror que foi né até os próprios pais ficaram sem entender né como que o filho é tomou essa iniciativa aí que se tornou agressivo né mas irmãos é coisa que a gente fica de cabelo em pé essas coisas esses acontecimentos dos últimos dias aí né né dos últimos tempos é uma coisa que a gente nunca nunca imaginou que isso fosse acontecer nunca imaginou né chacina é tanta coisa acontecendo na terra que a gente fica verdadeiramente de cabelo em pé meu Deus do céu é que dó que dó gente que dó da família que dó que dó só tem a lamentar tá certo meus irmãos eu nem tenho nem tenho força para continuar esse vídeo porque a gente é muito triste tá bom depois eu vou entrar nesse vídeo aqui para ver os comentários de vocês o que vocês podem é me dizer a respeito desse acontecimento aí nessa escola aí tá bom vou entrar aqui no posto para calibrar meu pneu que o pneu tá muito baixo então vou encerrando o vídeo por aqui tá bom perdoa vídeo curto aí dessa vez aí mas eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito a Paz e Deus a todas fique com Deus e nós veremos no próximo vídeo Amém